Olha, é uma noite linda na Catedral de Vitória. As celebrações para o Natal estão em alto estilo por lá. Orquestra, músicos e projeções encantaram o público. Um Natal mágico que acalentou muitos corações. Um espetáculo que não há palavras para descrever. Na noite desta quarta-feira, o altar da Catedral Metropolitana de Vitória se tornou a tela para projeções mágicas. Um show de luzes, cores e sons. Os detalhes encantaram, mas ainda com a presença de uma orquestra. Um deleite para os ouvidos. Mas não teve só os clássicos natalinos. Cantores interpretaram pérolas contemporâneas. Um show à parte. Natal Mágico. E hoje à noite tem mais Natal Mágico. Na Catedral, a partir das 7h30. Detalhe, a entrada é de graça.